Haha, Didi André no beat, certo? E aí autêntico C.A. Esse é mais um lançamento exclusivo do Farma Junção Artplay Studio, Didi André é meu parceirão, certo? Me demonstrar pra você como é que é a mente de um cabuloso, hein? Mente pensante é do cabuloso e cheia de maldade se você me entende Só que quem não pode falar é nós e com os erros dos outros moleque aprende Quanto esperança na nossa vitória, nossa glória entre os loucos mais 13 4h20, horário mundial, então taca-lhe fogo no verde, justamente penso pra agir Certamente não há justo em pensar, letra de um poeta jamais ficou antiga São versos feitos pra eternizar, e sei que a moda passa, atualiza E aliena a minha população, modas ultrapassados ficam no caminho Os mais fortes por fé sempre firmão, os mais fortes firmão Os mais fortes firmão, robô do sistema são manipulados Farma é o poeta da escuridão, é a face do vilão, é a mais tenebrosa Expressão destino, troca o mocinho, olha bem pra minha cara Vê se aqui tem alguns, é bonitinho, nos moleque posa, taca a bunda E o postura ligeiro, ludibria, remédio pra piranha, visão um Passo a vez, rezo três, ave maria Os viés tão comigo desde a lama, aguardam um momento pra ser lapidado Sou talento raro da quebrada, pau na bunda de todos recalcado Ideal ver minha família bem, ideal servir como inspiração Ideal ver errado, corrigido, nada passa batido dos visão Peço a Deus, nosso mestre, pra divino que sua reza contralha Não me atinja que a torcida gigante é a dos loucos Canta e grita como a do Corinthians Segura esse refrão que é de peso, cachorro Eu vou além e só desisto o morto Pouco confuso a mente desse cabuloso Eu vou além e só desisto o morto Chegou minha hora de vencer Depois de passar o nosso foco Eu vou além e só desisto o morto Pouco confuso a mente desse cabuloso Eu vou além e só desisto o morto Chegou minha hora de vencer É a mente desse cabuloso É um pouco confusa Estúdio Artplade de André Autêntico C.A. é o Farmá Tamo junto